A nova linha de sorvetes Nestlé traz consigo um engenhoso projeto técnico de embalagem. Para os fabricantes de sorvete em potes com porções individuais, o envio de pazinhas ou colheres à parte sempre foi um tormento, uma vez que é preciso assegurar que cada consumidor receba uma unidade e em boas condições de higiene. A Frôneri Brasil, fabricante dos produtos, queria integrar a colher à embalagem. A solução veio na forma de tampas que conciliam as tecnologias de injeção de parede fina em ciclo rápido de produção com a formação do utensílio no mesmo ciclo, sem a necessidade de novos moldes, processos de transformação ou montagem adicional. A pazinha corresponde a 27% do peso total da tampa e ocupa o espaço que normalmente seria a parede de uma tampa convencional, reduzindo o consumo de material. Como requisitos do desenvolvimento, definiu-se que a colher seria de polipropileno. Material compatível com o rótulo em molde a ser adotado e que o utensílio só poderia ser retirado no momento do consumo. Os potes deveriam ter ótimo desempenho nas linhas de envase e boa performance no empilhamento e no transporte. O rótulo em molde não adere de forma irreversível, permitindo ao consumidor que destaque facilmente a colher, sem rebarbas ou saliências.